Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do PISME 2021 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a questão 15 da prova objetiva do segundo dia do módulo 1. A questão fala assim. A partir do repouso, um corpo começa a se mover em linha reta sob a ação exclusiva de uma força constante de módulo 15 newtons. O movimento termina quando o corpo atinge um obstáculo depois de percorrer 100 metros. Considere W, o trabalho dessa força, sobre o corpo e K, a energia cinética do mesmo. Escolha a opção que mostra melhor o esboço do gráfico, trabalho sobre energia, com a localização mais adequada no ponto P, que corresponde ao instante T sobre 2, sendo a duração total do movimento dada por T. Então, se a gente for olhar esse problema aí, a gente primeiro pode calcular o trabalho realizado durante esse movimento, certo? Então a gente sabe o seguinte, que foi aplicada uma força de 15 newtons durante uma distância de 100 metros. Então, eu sei que o trabalho é igual à força vezes a distância. Então, o trabalho vai ser 15 vezes 100, eu vou ter um trabalho de 1500 joules. Então, eu já sei que a letra D e a letra E são duas alternativas erradas. Então, agora a gente vai ter que determinar qual vai ser a posição do ponto P, certo? Então, eu posso pensar o seguinte, trabalho é igual à força vezes a distância. Mas, para eu determinar a distância aqui, eu posso dizer o seguinte, que AS é igual a S₀ mais V₀T mais 1 meio de AT², pois, se você notar, isso aqui é um movimento acelerado, porque a energia cinética está variando, então, se a energia está variando, a velocidade está variando, certo? Então, eu posso fazer assim, S menos S₀ é igual a V₀T mais 1 meio de AT². Só que o problema falou no início o seguinte, que o móvel, a partir do repouso, que ele vai começar o seu movimento. Então, se ele vai começar a partir do repouso, eu posso dizer que a V₀ é zero. E S menos S₀ é ΔS, ou seja, a distância percorrida. Então, a distância vai ser 1 meio de AT². Juntando essa equação com essa que a gente obteve, eu posso dizer que trabalho é igual a força vezes 1 meio de AT², certo? Então, só organizando, trabalho é força vezes aceleração vezes T² sobre 2. Essa é a equação que eu vou usar. Só que ele deu duas condições para o tempo. Ele disse que ele tem o tempo T, o tempo Tzão, e o Tzinho é a metade do Tzão. Então, vamos fazer assim, para o tempo igual a Tzão. Então, vai ficar assim, eu vou chamar de trabalho 1, tá? É igual a força vezes aceleração vezes T² sobre 2. E agora, eu vou fazer para o tempo igual a Tzão sobre 2, que foi o que ele pediu aqui, certo? Então, vai ficar assim, trabalho 2 vai ser igual a força vezes aceleração vezes T² sobre 4 divididos por 2. Então, isso aqui vai ser força vezes aceleração vezes T² sobre 4 divididos por 2. Então, eu sei que o trabalho 2 vai ser força vezes aceleração vezes T² sobre 8. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda e tal. E aí, o que acontece? Agora, eu posso fazer a relação que o programa pediu entre o trabalho 1 e o trabalho 2. Então, eu faço assim, que o trabalho 1 sobre o trabalho 2 vai ser igual... O trabalho 1 vai ser o quê? Força vezes aceleração vezes T² sobre 2. E o trabalho 2 é força vezes aceleração, trabalho ao quadrado sobre 8. Eu posso simplificar esses dois caras aqui. E o que vai sobrar para mim vai ser 1 meio divididos por 1 oitavo. Então, eu sei que o trabalho 1 sobre o trabalho 2 vai ser 1 meio vezes 8 sobre 1. ou seja, o trabalho 1 sobre o trabalho 2 vai ser igual a 4. Isso quer dizer que o trabalho 1 equivale a 4, trabalho 2. Então, se a gente for pensar em relação à posição do ponto P, ele vai ter que estar na quarta parte do trabalho. Não é? Porque se a gente for pensar... O trabalho 1 é de 1.500 joules. Então, eu posso dizer que o trabalho 2 vai ser 1.500 divididos por 4. Porque esse cara passa para lá dividindo. Então, eu sei que o trabalho 2 vai ser 375 joules. Então, se a gente for aqui pensar nas alternativas, o ponto P vai ter que estar na quarta parte disso tudo. Então, 750 é a metade, 375 é a quarta parte. Então, aqui seria 375, que é onde vai estar o ponto P. Resposta, letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço! Abraço! Abraço!